Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação que a Universidade de Ribeirão Preto e do curso de Direito do Campus Ribeirão Preto recebe nesta noite de hoje o desembargador Dr. João Batista Martins César, que vem falar hoje sobre um tema de grande relevância e logo mais pedirei para a professora Andréa nos apresentar. Antes de dar início formal à apresentação, gostaria de fazer um agradecimento a todos os alunos que estão a se conectar conosco neste grandiosíssimo evento. Temos na casa de 500 inscrições e agora logando 355 alunos. O que para nós é um motivo de muita alegria e nos incentiva a continuar a organizar eventos como esse que buscam difundir o conhecimento, permitir o intercâmbio de ideias, reflexões, num espaço sempre muito democrático, respeitoso, mas acima de tudo com perspectivas de desenvolvimento não apenas jurídico, mas humanístico. Eu trago aqui o meu abraço do professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, nosso ilustre coordenador do curso, que estava em uma atividade de pós-graduação de bancas durante a tarde inteira e ia avançar, e pediu que aqui me representasse neste evento na noite de hoje e trouxesse o nosso abraço, o nosso convite de retorno ao Dr. João Batista, não apenas virtual, mas também presencial, tão logo as circunstâncias assim permitam. E a universidade fica muito conversada com a vossa participação e a nós é uma grande alegria. Lembrando aos alunos que, para emissão do certificado, basta que tenham feito previamente a inscrição do evento e permaneçam logados no link do streaming durante toda a sua exibição. Os alunos que quiserem fazer alguma pergunta poderão fazê-la no Instagram do perfil do NEP, arroba NEP direito na ERP, mande lá no comentário do cartaz deste evento, pode ser no story ou no banner fixo, uma pergunta e nós, assim que o Dr. João Batista concluir sua exposição, assim retransmitiremos. Muito obrigado a todos. Com essa nossa inicial salvação, passo a palavra à professora Andréia Chiquini Bugalho, para que apresente o nosso ilustre palestrante no programa de hoje. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. O professor Dr. João Batista Martins César é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 15ª Região, Campina, São Paulo. Presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT da 15ª Região. Integrante da Comissão Nacional do TST, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Mestre em Direito pela Unimep, professor universitário da Faculdade de Direito de Sorocaba. Agora com você, Dr. João Batista Martins César. Concedo-lhe a palavra. Boa noite a todas e a todos, especialmente para o professor Andréia Bugalho, professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, professor Sebastião Silveira. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês esta noite. Uma boa noite, um boa noite especial para as alunas, os alunos da UNAEP. Já estive aí algumas vezes passeando, né? Tem um camp bem legal aí, é muito interessante. Meu filho esteve aí numa competição, adorei aí as instalações. Mas muito bom, parabéns. Eu queria me descrever, né, para fazer também uma questão da inclusão, né? Algum aluno que esteja acompanhando e tenha dificuldades, né? Então, eu tenho pele clara, uso óculos. Hoje estou com paletó cinza, camisa azul, gravata vermelha. Estou aqui no escritório da minha casa, não tem nada, não tem uma parede bege atrás. E à minha esquerda aqui tem alguns livros sobre trabalho infantil. Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem aqui ainda alguns livros sobre essa temática, que essa obra nós lançamos no ano passado, justamente em alusão, né? A essa data tão importante que é os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou pedir licença aqui, vou compartilhar uns slides com vocês. Eu já adiantei aqui para a professora André, que eu vou, já mandei esse material para ela. E depois, quem tiver interesse aí em estudar um pouco mais sobre essa temática, porque é temática que cai nos concursos públicos para o Ministério Público do Trabalho e para a magistratura do trabalho, tem aí um caminho já, um norte para se rir. Deixa eu colocar aqui. Eu não consigo vê-los, mas a minha apresentação aparece para vocês? Está visível, professor. Ah, então, tá bom. É que eu estou sem retorno aqui, mas qualquer coisa, professora André me dá um aviso aqui, se caiu, se não. Bom, meu nome é João Batista Martins César, eu estou na direção da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, estou desembargador do trabalho lá, fui do Ministério Público do Trabalho por quase 15 anos e estou há oito anos no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pelo quinto constitucional, né? Como os alunos sabem, um quinto dos tribunais acaba sendo composto por membros do Ministério Público e da OAB com mais de 10 anos de atuação nessas carreiras. presido o Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal e integro a Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. A Justiça do Trabalho tem esse programa de combate ao trabalho infantil, de estímulo à aprendizagem, porque entende que o trabalho infantil é uma chaga social que nós temos que combater. quando nós, brasileiros, né, dermos concretude para essa frase aí, que lugar de criança na escola diga não ao trabalho infantil, eu tenho certeza que o Brasil será um país desenvolvido e pleno, integrando aí os países de primeiro mundo. Esse catavento, pessoal, esse catavento é um catavento diferenciado, é um catavento que tem cinco pontas, com cores diferentes, que representam as crianças dos cinco continentes e a diversidade, né, dessas crianças. O catavento é um brinquedo unissex, né, meninos e meninas brincaram de catavento quando eram crianças, né, nós, eu brinquei também, e quando o catavento gira, vira uma cor só. O catavento é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. E foi uma sugestão de brasileiros que levaram para a Organização Internacional do Trabalho como esse símbolo de combate ao trabalho infantil que foi acolhido pela OIT. Então, esse é o símbolo, né, mundial de combate ao trabalho infantil e mostra o valor de nós, né, brasileiros. Nós estamos num momento difícil aí da nossa história, com essa pandemia, né, mas nós vamos virar essa página e o catavento mostra que os brasileiros têm muito valor e a gente vai mudar essa questão. É um panorama, rapidamente, aí do trabalho infantil no mundo, né, no mundo hoje nós temos em torno de 152 milhões de crianças trabalhando, né, e 10 milhões em situação de trabalho escravo, lamentavelmente. No Brasil, esse dado está desatualizado porque na última pesquisa soltada pelo IBGE está em menos de 2 milhões, porém, já tem pesquisadores criticando essa pesquisa do IBGE porque o IBGE soltou essa pesquisa agora, no início do ano, e já tivemos um ano de pandemia. Então, na realidade, esses estudiosos apontam que esse número não recrudeceu, na realidade, aumentou, porque o trabalho infantil é filho da miséria e da pobreza. Então, está essa discussão aí com os pesquisadores, mas, oficialmente, a gente tem menos do que isso hoje em dia. Como eu comentei com vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente, Adolescente, a Lei 8.069-90, acabou de completar 30 anos em julho do ano passado, a gente tem a tendência de olhar o copo pela metade, uns vão ver meio cheio, outros meio vazio. Só que a gente tem que ver o lado bom do Estatuto da Criança e Adolescente. É uma legislação avançada, de ponta, que, de fato, protege nossas crianças e adolescentes, né? Em 1990, quando o ECA foi promulgado, nós tínhamos 20% das crianças fora da escola, e em 2020 era 4.2. Ainda é muita criança fora da escola, mas é inegável que houve um grande avanço. Quanto à mortalidade infantil, nós tínhamos uma taxa, né, de falecimento aí, de 50 a cada mil bebês de mortalidade, e em 2020 essa taxa era de 12.4, né? Que significa que nós preservamos mais de 800 mil vidas nesses 30 anos. Então, só por esses números já mostra que o ECA realmente é uma legislação que protege nossas crianças e adolescentes. para falar um pouquinho de trabalho infantil, né, a gente tem que saber algumas convenções internacionais. Nós temos essa convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, e vejam, pessoal, que essa convenção é de 1973. É importante a gente guardar essa data, porque naquela época o conserto das nações chegou à conclusão de que o trabalho não poderia acontecer antes do que o ser humano completasse 15 anos de idade. Por quê? 15 anos. Ele teria um mínimo de complexidade física para poder trabalhar e também atingiria o ensino obrigatório daquela época. Naquela época, o ensino obrigatório seria hoje o fundamental nosso. Na minha época, era o ginásio. e você só completava o ginásio fundamental com 15 anos. Você não completava com menos de 15 anos. Então, a Organização Internacional do Trabalho fala que deveria trabalhar quando tivesse o mínimo de desenvolvimento físico e também de educação para estar apta a desenvolver o trabalho. Hoje, o ensino obrigatório vai, no mínimo, até o ensino médio, que é o adolescente e vai terminar lá com os seus 17 anos. Então, a rigor, essa convenção, a gente tem que interpretar no Brasil que o trabalho infantil deveria ser proibido até os 17 anos, que é quando se completa o ensino médio. E vejam que essa convenção de 1973, mas o Brasil só pôde aderir a essa convenção em 98 anos. quer dizer, duas décadas, mais de duas décadas depois. Por quê? Porque o Brasil ainda admitiu o trabalho infantil a partir dos 14 anos, admitia com 12, depois com a Constituição de 88, foi para 14, e a emenda constitucional número 20 de 98, que daí sim elevou para 16 anos a idade do trabalho do adolescente, mas admitiu que ele fosse contratado como aprendiz, e nós vamos ver daqui a pouco a aprendizagem, de uma maneira, admitiu que ele fosse contratado como aprendiz, mas aí com uma jornada reduzida e ele está inserido num processo metódico de aprendizagem. Então, o Brasil não pôde aderir à convenção 138 em 1973, só o fez em 98, em razão da emenda constitucional número 20. e a nossa constituição, agora, como eu falei para vocês, fala que a educação básica obrigatória vai dos 4 aos 17 anos, então, há rigor a quem defenda que não poderia trabalhar o adolescente antes dos 17 anos. Nós temos essa outra convenção internacional também, pessoal, que é muito importante, a conversão 182, porque o trabalho infantil já é uma tragédia, mas dentro dessa tragédia, nós temos uma que é pior ainda, que são as piores formas de trabalho infantil. Aqui no Brasil, essas piores formas, essa convenção foi regulamentada aqui pelo decreto 6481 de 2008, falando que as piores formas que estão lá na convenção 182, viu, pessoal, se vocês abrirem a convenção, vocês vão ver, todas as formas de escravidão, né, que infelizmente ainda a gente encontra aqui no Brasil, a utilização de mão de obra infantil aí, né, no tráfico, na exploração sexual, na pornografia, a utilização dessa mão de obra infantil para atividades ilícitas, produção e tráfico de drogas, né, e no recrutamento forçado compulsório do adolescente para utilização em conflitos armados, quer dizer, quando a gente vê lá no morro do Rio de Janeiro, né, aqueles adolescentes lá com armas pesadas, né, a gente está descumprindo o inciso, no mínimo, o inciso 3, o inciso 4, aí, da convenção 182, porque são as piores formas de trabalho infantil. E lembrando que o Brasil também é signatário dessa, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da ONU, né, que tem na meta 8, que o Brasil se comprometeu a erradicar todas as formas de trabalho infantil até 2025, e 2025 já está aí, né, gente? Então, o Brasil tem que atuar firmemente para erradicar esse trabalho infantil, porque, num mundo globalizado, se a gente não cumpre as normas internacionais, o Brasil pode sofrer sanções internacionais pela prática de dumping social. E, no passado, o Brasil já foi condenado justamente por trabalho infantil, foi levado ao CDE, e a OCDE reconheceu que o Brasil estava tendo uma prática irregular e autorizou que os Estados Unidos sobretaxassem produtos que o Brasil exportava para lá. que os Estados Unidos que acabaram reclamando. E aí, os Estados Unidos sobretaxaram o nosso suco de laranja que concorria com o estado da Flórida. E o trabalho infantil que foi constatado aqui no Brasil não era no suco da laranja, era em outra cadeia produtiva, mas, como os Estados Unidos foram vencedores dessa demanda no CDE, ele pôde escolher onde ele ia sobretaxar os produtos brasileiros. Então, vejam que a coisa é muito complexa no mundo globalizado. Esse decreto que eu falei para vocês, 6481-2008, ele tem um anexo que é dessa forma aqui, pessoal. Rapidamente, eu vou colocar para vocês, é bem pedagógico, porque na primeira coluna da esquerda, ele está falando criança, adolescente, não pode trabalhar nas ruas, nos logradouros públicos. por quê? A coluna do meio, porque está exposto à violência, drogas, assédio sexual, tráfico de pessoas, exposição à radiação solar, chuva, frio, acidentes de trânsito, atropelamento, e na última coluna, os gravames à saúde. Quais são os gravames que essas crianças, adolescentes, estão sujeitos? Ferimentos, comprometimento, desenvolvimento efetivo, dependência química, doenças sexualmente transmissíveis, atividade sexual precoce, gravidez indesejada, queimaduras de pele, câncer de pele, nem razão da radiação solar. Então, vejam que esse decreto foi muito bem elaborado, ele é bem pedagógico. Eu estava dando aula na escola dos magistrados dessa quinta região para um grupo, né, de candidatos a concurso para juízo do trabalho, uma vez. E aí, eu sempre, quando começo a aula, eu pergunto se alguém é favor ou não, do trabalho infantil, porque, afinal de contas, é normal, né, uma democracia, a gente tem que respeitar as divergências. E aí, quando eu comecei a aula, duas meninas falaram que era a favor e tal, quando eu cheguei nesse tópico aqui, daí, elas eram irmãs, aí elas me falaram que elas vendiam bala em semáforo, e tinha um cidadão que toda vez que elas estavam vendendo balas em determinado semáforo, ele abaixava a calça atrás, antes de chegar nelas, e quando ele chegava onde elas estavam, ele mostrava a genitália, e elas não perceberam que elas ficaram expostas a uma situação de vulnerabilidade, né, porque estavam ali, o cidadão estava praticando um crime que ele ia assediá-las, né, sexualmente. graças a Deus, né, não se confirmou essa questão, mas o quanto elas ficaram vulneráveis e já se preparando para um concurso de magistratura, e ainda não perceberam que elas quase foram vítimas, aí, do trabalho infantil. Aí também tem a questão de cuidadores, a criança não pode trabalhar como cuidadoras, né, seja de idoso ou de doentes, também dando os motivos, aí, e os domésticos, né, criança, adolescente, adolescente também não pode fazer serviços domésticos, né, porque está, infelizmente, sujeito aí aos abusos sexuais, e infelizmente, a gente vê no noticiário casos lá em Goiânia, né, que a empregadora queimava até a adolescente, né, com cigarro, e estava em situação análoga de escravo, e aí foi estourado lá para libertar essa menina. Bom, aproveitando que nós estamos aqui no ambiente acadêmico, né, vamos usar o termo correto, hein, pessoal? E o termo correto, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, ou é criança, né, até com 12 anos incompletos, né, Então, 11 anos, é, 11 meses e 29 dias, e quando completa 12 anos, passa a ser adolescente, até 18 anos, e a partir dos 18, passa a ser jovem, né, então, é, para efeito da Convenção 8.2 da OIT, né, o termo criança, prefeito de trabalho infantil, vai até 18 anos, mas para o nosso Estatuto da Criança e Adolescente aqui, criança até 12, e a partir de 12, é, adolescente, tá, então, não vamos usar a expressão menor, porque ela traz uma carga aqui de preconceito contra o filho do pobre, né, veja essa manchete aí do G1, menor rouba carro e na fuga atropela duas adolescentes em São Paulo, menor rouba adolescente, menores roubam bicicleta e ameaçam jovens de morte com vergalhão, se a gente for usar e deveríamos usar uma mencletura correta, principalmente nós, né, bachareis em direito, então, adolescente rouba carro e na fuga atropela outras duas adolescentes, adolescente rouba adolescente, adolescentes roubam bicicleta, porque menor aqui é no sentido pejorativo, menor a filha do pobre que cometeu um ato infracional e aí já vem com essa carga pejorativa que é menor, quando já é vítima, daí sim é adolescente, então, todos têm que ser tratados como adolescente. A nossa Constituição, pessoal, de 1988, tem o artigo 227 que trata do princípio da proteção integral e absolutamente prioritária de nossas crianças e adolescentes. Esse artigo, pessoal, não caiu do céu, esse artigo foi objeto de iniciativa popular de mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas colhidas na época que não havia internet, gente, vocês não sabem o que é não ter internet, eu já sou bem mais velho, eu sei a época que não tinha internet, então, hoje, você conseguir 1 milhão e 600 mil assinaturas para um projeto de emenda constitucional é dificílimo, imagine em 1986, 1987, que foi ali a época da Constituinte, que é a nossa Constituição da Ed 5 de outubro de 88, foi muito difícil, então, mostrou que a população brasileira de fato queria proteger nossas crianças e adolescentes, e esse artigo fala, olha, pode faltar dinheiro para tudo, mas não pode faltar dinheiro, né, para criança e adolescente, então, é dever da família, da sociedade, do Estado, segurar a criança, e aí vocês estão vendo, né, direito à vida, saúde, alimentação, educação, é proteção integral e absolutamente prioritária às nossas crianças e adolescentes. Dentro desse espírito, pessoal, de nossas crianças e adolescentes ter a proteção integral, eu falei para vocês que o TST criou um programa de combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nós criamos 10 juizados especiais da infância, adolescência, adolescência, para cuidar de demandas envolvendo criança e adolescente na justiça do trabalho, infelizmente, tem muitas reclamações trabalhistas de crianças que acidentaram, de crianças que começaram a trabalhar e não receberam nenhuma verba trabalhista, né, então, esses GEE, esses Juizados Especiais da Infância e Adolescente estão espalhados pelo interior do Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo tem dois tribunais regionais do trabalho, um que fica na capital e abrange a grande capital, a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, que é o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, e tem um outro Tribunal Regional do Trabalho com sede em Campinas, que é a 15ª região, é todo o interior do Estado de São Paulo, mais o litoral sul e o litoral norte, que compreende de 599 municípios. Então, nós criamos 10 Juizados, né, como estão vendo aí, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Aracatuba e Presidente Prudente. Então, esses 10 Juizados, eles vão analisar as reclamações trabalhistas de todo o interior do Estado de São Paulo. Então, tem aí a circunscrição de cada GEE, né, e ele vai analisar essas reclamações trabalhistas, mas, mais do que analisar as reclamações trabalhistas, esses juízes responsáveis pelos GEEs, eles têm uma postura mais proativa, mais próxima da sociedade, da rede de proteção da criança e do adolescente, porque nós instalamos dois GEEs, em Franca e em Fernandópolis, porque os juízes estaduais nessas cidades davam autorização para adolescente trabalhar fora da idade legal. Eu falei para vocês que a Constituição de 88 fala que o adolescente só pode trabalhar a partir dos 16 e a partir dos 14 como aprendiz. Nessas cidades, o adolescente com 13 anos conseguia autorização para o trabalho, o que é totalmente inconstitucional, né, a Constituição expressa que não pode. Nessas cidades, Franca e Fernandópolis, foram criados os GEEs lá para, de fato, assentar que a competência da Justiça do Trabalho para analisar esses pedidos de autorização do trabalho infantil, e, claro, os juízes do trabalho não vão dar essa autorização, só que não basta só não dar essa autorização para o trabalho, porque tem uma questão social por trás. Então, tem que fazer a rede de proteção funcionar, encaminhar essas famílias para os programas de transferência de renda, encaminhar esses adolescentes para os programas de aprendizagem, deixá-los num período dentro das entidades de formação de aprendizagem, e, quando atingirem a idade de 14 anos, eles serem encaminhados para o mercado de trabalho. Então, o papel desses juízes é falar que não, não pode, mas ajudar a encontrar alternativas para que eles tenham condições de sobrevivência até atingir a idade adequada para o mercado de trabalho. Aí, a rede de proteção, né, gente, é bem isso aí que está nesse slide, né, falar de criança e adolescente, não adianta ser o João Batista, a professora André, o professor Luiz Eugênio, nós não vamos resolver individualmente, é só quando toda a rede, vocês, alunos de direito também fundamental, tenham consciência disso, e saibam que lugar de criança não é ficar trabalhando precocemente, tem que estar estudando assim como vocês que estão estudando, por isso que se fala o trabalho em rede, tem que ser o juiz do trabalho, o procurador do trabalho, o membro do Ministério Público Estadual, o juiz estadual, as entidades de aprendizagem, Rotary, maçonaria, Lions, as universidades, e por isso que eu agradeço muito esse espaço aqui na Unaep, para poder levar essa questão aqui para vocês. Então, como eu disse, esses juízes, eles têm uma atuação extrajudicial muito forte, se aproximam das câmaras e vereadores, conversam com os advogados, com os presidentes das subseções da OAB, fazem uma atuação em rede, e aí a coisa começa a avançar, em Sorocaba, por exemplo, o vereador Pérex Regia apresentou um projeto que as prestadoras de serviços para o município que não comprovarem que cumprem cotas de aprendizagem, elas não vão poder ser contratadas pelo município, vai para outra empresa da lista que esteja contratando. E, num outro projeto de lei, o vereador apresentou lá que a empresa que tiver, foi constatada o uso de trabalho infantil, o seu alvará de funcionamento vai ser caçado, né? E agora, gente, entrando aí no tema central, né, dos mitos e realidades do trabalho infantil, né? Porque mito, a gente sabe que é uma coisa que não corresponde à realidade, né? É uma fantasia, né? E quando a gente traz o conhecimento, né, os dados que estão por trás, acaba, o mito acaba ruindo, né? E é bem isso que a gente vê do trabalho infantil. Eu, como disse para vocês, atuo aí no comitê, e o que eu mais escuto, ah, é melhor trabalhar do que roubar. Trabalhar não mata ninguém. E são dois mitos, né? Esse aí, trabalhar não mata ninguém. De 2007 a 2017, foram mais de 236 mortes. Na realidade, nós estamos mais com 260 mortes já de crianças e adolescentes que trabalhavam, trabalharam precocemente e vieram a falecer. Nós tivemos mais de 40 mil acidentes, e desses 40 mil, 20 mil acidentes foram acidentes graves. Acidentes com amputação de mão, perda de olho, acidentes gravíssimos. E esse mito, então, ruiu, né? Porque não mata ninguém, mata, e mata muito, infelizmente, né? Aqui, os dados para vocês, né? Desses acidentes. O trabalho infantil precoce, né? Ele compromete o desenvolvimento do sistema muscular esquelético da criança. Nós vimos lá que a convenção, né? 138, falou em 15 anos, para ter um mínimo de desenvolvimento físico para poder trabalhar. para vocês saberem, o Brasil é um dos campeões mundiais de acidentes de trabalho, e mais de 40% de acidentes de trabalho envolve o trabalhador jovem, até 24, 25 anos, né? Porque ainda está, o nosso campo de visão, né? Ele vai se formar lá com 18, né? A nossa capacidade mental plena vai se desenvolver com 21 anos. Então, é muito comum um adolescente estar trabalhando num esmeril, né? E ele tem aquele estirão, ele está lá esmerilhando ali uma peça, e ele não percebe que o corpo cresceu, o dedo vai junto no esmeril, ou vai na serra, porque ele ainda não domina o crescimento do corpo dele, né? Tem as explosões de hormônio. Então, isso provoca muitos acidentes, né? Um outro mito, pessoal, é melhor trabalhar do que roubar, né? A gente escuta muito essa questão. Só que, primeiro, é uma dualidade pobre, né? É melhor trabalhar ou melhor roubar? Claro que a gente tem que ter outras alternativas, e as outras alternativas é uma escola pública atrativa, de qualidade em tempo integral. Mas, ainda assim, as pesquisas mostram que esses adolescentes, as crianças começam a trabalhar precocemente, não ficam sem se envolver em ato infracional. Pelo contrário, você está colocando a criança para trabalhar na rua, que não é ambiente, ou num lava rápido, ou guardando o carro aí no centro da cidade, e acaba fazendo um aviãozinho, um tráfego de drogas. mais de 80% dos adolescentes da Fundação Casa começaram a trabalhar precocemente. E mais de 80% dos presos do nosso sistema prisional brasileiro também começou a trabalhar precocemente. Então, é outro mito, né? Porque não existe essa de que, ah, se trabalhar não vai se envolver em ato infracional. Vai sim, infelizmente, porque, enquanto a criança, o adolescente é dócil, aquele empresário aceita que ele fique trabalhando lá numa situação de submissão. Mas, a partir do momento que ele começa a ter uma idade, discernimento, começa a exigir os seus direitos, aí o empresário não quer mais ele lá. Aí, manda ele embora. Só que, como ele abandonou a escola, ele não consegue mais trabalhar formalmente no mercado de trabalho, né? E isso tem outras consequências, né? A invasão escolar está na raiz da violência extrema do Brasil. E trabalho infantil precoce é sinônimo de abandono escolar, né? Então, tem essas outras questões, né? Aqui, né? Uma outra, um raciocínio também que as pessoas falam que aí o trabalho infantil é para o filho do pobre, né? Então, é justo que crianças pobres trabalhem como domésticas em troca de casa e comida. A gente encontra ainda pessoas falando isso, né? E aí, a Isa Maria de Oliveira, que é secretária do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, ela fala que se o trabalho infantil fosse bom, ele seria privilégio dos ricos, né? E não dos pobres, né? Então, o trabalho infantil não é bom, porque ele é privilégio, entre aspas, só do filho do pobre, né? E o trabalho infantil, gente, ele acaba tendo essa tríplice exclusão, né? Na infância, perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. Na idade adulta, né? Vai ter baixa empregabilidade por falta de qualificação profissional. E na velhice, não vai ter condições adequadas na velhice, porque ele não conseguiu, na fase adulta, ganhar o suficiente para poupar um pouquinho para quando chegar na fase, na terceira idade, ele ter uma reserva, né? para enfrentar as dificuldades da terceira idade. Então, o trabalho infantil, ele tem essa tríplice exclusão. E mais, gente, a medicina está nos levando, né? A geração de vocês, provavelmente, vai viver aí 120 anos tranquilamente, né? Os cientistas estão projetando isso. Só que vejam, gente, que o que aumenta é a idade lá na ponta. Como eu mostrei para vocês, o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente é criança até completar 12 anos. E dos 12 aos 18, nós somos adolescentes. Esse período, até 12 e até 18, não muda. O que nós vamos ter de ganho lá na frente. Então, se a gente está cada vez mais com a expectativa de vida mais longa, por que colocar criança e adolescente para trabalhar? A expectativa de vida vai ser cada vez maior. e mais, nós temos com praticamente 14 milhões de desempregados, adultos. Um país que tem 14 milhões de desempregados, adultos, vai pôr criança para trabalhar? Se tem adultos desempregados, aí eu quero ajudar a família. Quer ajudar a família? Contrate o pai, contrate a mãe, não contrate a criança para trabalhar. Dê oportunidade para o pai ou para a mãe, porque a criança é para ser protegida, ser sustentada pela família. E não o contrário, não é a criança que deve sustentar o pai ou a mãe. Aí é uma inversão total dos valores. E aí, gente, nós temos esse ciclo da pobreza e da miséria, infelizmente. O pai é pobre, e em razão de ele ser pobre, o filho é encaminhado precocemente para o mercado de trabalho. E quando ele vai precocemente ao mercado de trabalho, ou ele abandona na escola, ou ele vai ser aquele analfabeto funcional, que chega lá no terceiro ano do ensino médio, não sabe fazer as operações básicas de matemática, não sabe ler e escrever adequadamente, não sabe interpretar um texto. Em razão dessa falta de acesso a uma educação de qualidade, ele não vai ter uma profissão, porque profissão depende de uma educação de qualidade. e ele não tendo uma profissão, ele vai viver do subemprego, desempregado, dos programas de transferência de renda, de bico. E aí, quando ele for adulto, ele vai ter o filho dele e esse ciclo de pobreza se perpetua. Então, o filho dele também vai ser encaminhado precocemente ao mercado de trabalho. Pessoal, se entre a pobreza e o trabalho precoce, a gente inseria aqui uma escola pública atrativa de qualidade em tempo integral, a gente rompe esse ciclo de miséria e de pobreza. E por que eu digo que a gente rompe esse ciclo? Porque nós já temos exemplos de países que fizeram isso. A gente pegar o Japão, o que o Japão fez? O Japão fez isso após a Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul fez isso no final da década de 60, começo da década de 70. Hoje, a Coreia do Sul para a minha tristeza, sorte dos coreanos, dos sul-coreanos, mas para a minha tristeza, quando eu dava palestra ano passado sobre isso, eu falava que o Brasil era a nona economia mundial e a Coreia do Sul era a décima primeira, mas eu falava, a tendência é a Coreia do Sul passar o Brasil e, infelizmente, o Brasil ir para trás nessa fila, porque a gente não dá educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes. Para a minha tristeza, como eu falei para vocês, agora este ano saiu o PIB dos países e a Coreia do Sul é a nona economia mundial, a nona não, a décima economia mundial. O Brasil passou a ser a décima primeira, a décima segunda, aliás, economia. Nós fomos ultrapassados pela Rússia, pelo Canadá e pela Coreia do Sul. E o que a Coreia do Sul tem de riquezas naturais, de território? território, não tem. Vocês pegarem depois no mapa, pela internet, vocês vão ver que o território da Coreia do Sul é muito pequeno. O que fez a diferença para ele ser a décima economia mundial? Educação. Educação fez a diferença lá na Coreia do Sul. E é o que nós, brasileiros, precisamos aprender. E o que eu falo, a Coreia do Sul aprendeu isso, a Apple, a empresa Apple, só o PIB da empresa Apple era maior do que o PIB brasileiro o ano passado. Essa informação é de 2019, mas em 2020 continuava essa situação. Só a empresa Apple ela fatura mais do que o Brasil em exportações. Então, o que vale é o conhecimento do povo de um país. Se a gente tivesse Apple, Google, empresas desse tipo, Amazon e por aí vai, nós não precisávamos estar aí degradando o nosso ambiente com esses acidentes em Minas Gerais, com toda aquela degradação ambiental, a exploração da Amazônia desenfreada, a gente poderia estar poupando a nossa natureza se a gente estivesse cuidando de nossas crianças e adolescentes. E, gente, essas são as realidades. O salário aumenta 15% para cada ano a mais de estudo. E a empregabilidade aumenta 3,38% para cada ano a mais de estudo. Aqui no Brasil, um homem com nível superior, ele ganhava em torno de 6.800 reais e a mulher 4.215. Aí a discriminação de gênero, infelizmente, as mulheres ganham menos. Então, quando a gente fala em proteger nossas crianças e adolescentes, nós estamos falando em investimento. Os estudos internacionais mostram que, para cada real que a gente investir em nossas crianças e adolescentes, o retorno é de 10 para 1. Então, criança e adolescente é investimento, porque nós vamos ter cidadãos bem preparados para um mercado de trabalho globalizado, cidadão que sabe votar e ser votado, cidadão que sabe a importância de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e doenças que uma higienização básica você evita, e a gente não teria essa discussão aí de pessoas, né, que ficam se aglomerando no meio de uma pandemia, que teimam em não usar máscara e teimam em não higienizar aí as mãos. E estudar é tão bom, gente, que veja aí, o ensino técnico é muito bom, só que o ensino superior, quem chega no ensino superior ganha o dobro do que o ensino técnico, e aí é o que o Brasil perde por ano, né, gente? O ministro Paulo Guedes, quando da reforma da Previdência, né, ele falou que queria economizar um trilhão e 500 bilhões, né, no curso de 10 anos. Só com o combate ao trabalho infantil, mantendo os nossos jovens na escola, a gente economizaria isso nos 10 anos e mais, né, porque daí é aquele ciclo de riqueza que eu falei para vocês, né, você corta o trabalho infantil, essa pessoa vai estar preparada para o mercado de trabalho, então, além de a gente estar economizando aqui, a gente estaria ganhando na outra ponta. Aqui, uma outra pesquisa também falando quanto que o Brasil perde aí com a evasão escolar, né, vejam que é muita coisa. E, claro, as pesquisas aqui apontando é que a escolaridade dos pais é determinante na renda dos filhos. Então, aquele ciclo de miséria e de pobreza que eu mostrei para vocês, nesse caso aqui, ele acaba sendo um ciclo virtuoso, né, então, o pai estudou, a mãe, o filho vai estudar mais, o neto vai estudar mais, o bisneto vai estudar mais, e a família entra nesse ciclo virtuoso também. E essa é a realidade, né, gente, as adolescentes deixam a escola para buscar emprego, né, o Brasil tem que se conscientizar que esses adolescentes têm que ficar estudando, né. As pessoas também não compreendem, gente, que o trabalho infantil, esse ciclo de miséria e de pobreza, ele envolve não só aquela família, aquele cidadão que está no trabalho infantil, ele envolve aquela família, aquele bairro, aquela cidade, o Estado e o país. A renda per capita no Estado de São Paulo, segundo o nosso último IBGE, que, infelizmente, é de 2012, o nosso último censo, né, 2011, a renda média no Estado de São Paulo é de R$ 32.449,00, a renda per capita. Nessa cidade de Tararé, que tem muito trabalho infantil, a renda média é R$ 13.834,00, quer dizer, praticamente um terço aí, pouco mais de um terço aí da renda média no Estado de São Paulo. e Franca, que é uma cidade que também tinha muito trabalho infantil, vejam que a renda média é metade da, 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 que a, a do Estado. Aí, Ribeirão Preto é uma cidade que tem uma renda alta, né, então, vocês não têm, vocês estão aí na faixa de R$ 29,00, R$ 30.000,00, mas vejam que esse trabalho infantil precoce, ele mantém um ciclo de miséria e pobreza que afeta toda aquela comunidade e aquela cidade. E nós estamos, né, pessoal, na, na, na indústria 4.0, é, nós tivemos alguns ciclos aí da indústria e nós estamos na indústria 4.0 que precisa de trabalhadores hiperqualificados, né, são indústrias que serão, é, controle cibernético, né, é, que precisamos dar muita educação para os nossos trabalhadores, se a gente quiser participar dessa indústria 4.0 e também, né, pessoal, da tecnologia 5G, que a tecnologia 5G está chegando aí também, né, é, e vai fazer uma revolução, né, e para enfrentar essa, essa situação, gente, nós temos a aprendizagem, como eu mencionei para vocês lá atrás, né, então, os adolescentes, a partir dos 14 anos, eles podem ser inseridos num processo metódico de aprendizagem, né, que é a porta segura para esses adolescentes serem inseridos no mercado de trabalho. Por meio da, da aprendizagem, é, esse adolescente vai ficar de 4 a 6 horas na, na empresa, mas ele vai estar aprendendo um ofício. Normalmente, esse processo de aprendizagem dura dois anos, ele tem essa jornada reduzida, tem a carteira de trabalho assinada, é, é garantido o salário mínimo hora para ele e ele tem a obrigação de continuar frequentando a escola com desempenho adequado, se ele não continuar frequentando a escola com desempenho adequado, ele pode, é, sofrer o término aí do contrato de aprendizagem. Lógico que ninguém quer isso, sempre procura orientar, mas, é, ele também vai ser conscientizado que ele tem que continuar frequentando a escola, não pode só querer trabalhar, ele tem que trabalhar e estudar e, para isso, ele vai ter uma jornada reduzida. E, nesse processo de aprendizagem, ao final, ele vai receber um certificado, um diploma, de que ele está apto a exercer aquele ofício, pode ser um ofício de auxiliar de escritório, aí, em Ribeirão Preto, nós tivemos no Fórum Trabalhista um auxiliar jurídico que tem também na Classificação Brasileira de Ocupações e eles são preparados aí para o processo, para o processo judicial eletrônico, para atender secretarias, né, receber público em geral e, ao final, nós acreditamos que esses adolescentes serão disputados também pelos escritórios da advocacia, porque eles vão saber dominar o PJE, inserir documentos no PJE, saber controlar prazo processual, porque eles estão, nos dois anos do processo de aprendizagem, sendo preparados para isso. E, além disso, pessoal, também existe a possibilidade de uma aprendizagem social. Aprendizagem social, o que que é? Também, o processo de aprendizagem pode ser dos 14 aos 24 anos, até 24 anos, os jovens podem ser inseridos no processo de aprendizagem. salvo a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência pode ser aprendiz até com 58 anos, não tem limitação de idade para a pessoa com deficiência. Mas, retomando aqui a questão da aprendizagem social, a aprendizagem social, pessoal, é destinada para adolescentes em vulnerabilidade social. Então, empresas que têm ambiente de trabalho insalubre ou perigoso podem contratar esses aprendizes e, em vez de colocar para fazerem aprendizagem lá, em algum outro departamento que tivesse salubridade, elas podem colocar esses adolescentes em repartições públicas. Aí, no Fórum Estadual de Ribeirão Preto, uma usina de cana aí da região, em uma parceria com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público Estadual, com a Justiça Estadual, contratou 60 adolescentes em vulnerabilidade social e eles estavam fazendo a parte prática da aprendizagem dentro do Fórum Estadual aí de Ribeirão Preto. Então, a empresa paga a Bolsa de Aprendizagem desses adolescentes e eles ficam fazendo a parte prática da aprendizagem dentro de uma repartição pública. E a aprendizagem também é interessante porque eles, primeiro, são preparados com aulas teóricas dentro de uma entidade de aprendizagem, depois que eles atingem um número mínimo de horas de preparação lá para ingresso no mercado de trabalho, aí eles vão para fazer a parte prática da aprendizagem. E, tendo essa possibilidade da aprendizagem social, então, a gente consegue tirar esses adolescentes que estão trabalhando em locais que seriam proibidos e dar uma alternativa que preserve que eles tenham uma fonte de renda e, ao mesmo tempo, preserve que eles continuem frequentando a escola. Então, a aprendizagem, ela traz benefício para o adolescente, né, que ele está inserido num processo de profissionalização, ao final, ele vai ter um certificado, né, ele vai continuar frequentando a escola e ele vai ter desenvoltura, né, para ingresso no mercado de trabalho. Esses adolescentes que fazem aprendizagem, as pesquisas mostram que mais de 50% acabam chegando na universidade. Eles pegam gosto pelo estudo e continuam, chegam às universidades. Aqui, as vantagens para a empresa, né, a empresa, ela vai formando um profissional com o seu DNA, né, com o seu perfil, não tem custos para recrutamento e seleção, né, a imagem da empresa, né, perante a sociedade de uma empresa com responsabilidade social aumenta, né, e o empresário também não vai ter problemas trabalhistas, porque o adolescente vai estar com a carteira de trabalho registrada, bonitinho, então, o adolescente está seguro, a empresa está seguro e a sociedade também está segura, né, a sociedade brasileira, que ela está qualificando a sua mão de obra, ela está dando uma oportunidade para esses adolescentes maior vulnerabilidade social, e os adolescentes que entram no processo de aprendizagem, né, que já tinham cometido ato infracional, a reincidência é praticamente em zero, né, esses adolescentes acabam não praticando, não reincidindo em ato infracional, mas nós temos alguns desafios, meu tempo está acabando, mas a gente tem alguns desafios aí na aprendizagem, no Brasil nós estamos aí nessa disputa aí, né, entre direita e esquerda, né, a aprendizagem é coisa da esquerda, não é, gente, a aprendizagem ela deve ser uma política pública do Estado brasileiro, como é nos países europeus, a Alemanha tem um dia por ano que eles param tudo, e os adolescentes vão, as crianças e adolescentes vão nas repartições públicas, vão nas empresas, para conhecer o que que é produzido lá, para eles terem uma noção do que que eles vão fazer na fase adulta, né, então a aprendizagem tem que ser uma política pública de Estado, né, que é a forma para incluir a nossa mão de obra jovem de uma forma segura no mercado de trabalho, então a gente tem esse desafio, né, e tirar a aprendizagem desse flaflu, aí, ah, é de direita, é de esquerda, não é nada, ela é uma política pública, deve ser uma política pública do Estado brasileiro, a gente também tem que sensibilizar para que mais empresas como a usina aí de Ribeirão Preto contratem adolescentes em vulnerabilidade social e coloquem para eles fazerem a aprendizagem em repartições públicas, em escolas, né, dando uma oportunidade para que eles sejam de fato inseridos no mercado de trabalho, né, então a gente tem também essa dificuldade. Eu comentei para vocês dos juizados especiais da infância e adolescência que foram criados, né, o de Franca, lá na cidade de Franca, o percentual de aprendizagem no Brasil que as empresas contratam, infelizmente, é muito baixo, é menos de 30% da cota que as empresas são obrigadas a cumprir, as empresas médias e grandes, elas têm que cumprir da mão de obra delas, de 5% a 15%, deve ser preenchida com aprendizes. Então, uma empresa com 100 empregados, ela tem que ter no máximo 5 aprendizes e no máximo 15 aprendizes. Na cota mínima, que seria de 5%, o cumprimento no Brasil, em média, é menos de 30%, mas lá em Franca, em razão do trabalho em rede, que é feito lá pela doutora Helena Nogueira, mais de 70% da cota de aprendizagem é cumprida em Franca. Em Bauru, a doutora Ana Cláudia, que é juíza do Gé, lá de Bauru, também faz um trabalho muito forte, a cota lá já está em 55%, então, os juizados têm aí colaborado para que a rede atue e chegue a um percentual alto aí de aprendizagem. Agora, quando a gente não dá essa oportunidade de aprendizagem para os nossos adolescentes, pessoal, na realidade, o que nós estamos fazendo é perdendo a genialidade do povo brasileiro, do nosso adolescente, do nosso jovem, né? Eu já vi casos fantásticos aí de adolescentes que foram bem utilizados, né, e já fizeram verdadeiras revoluções, em Sorocaba eu vi o caso de uma adolescente, né, aprendiz, que ela bolou um sistema que revolucionou o processo produtivo de uma montadora, né, eu não posso comentar tudo que ela fez aqui, né, porque tem segredos aí industriais, mas é uma menina, uma adolescente aprendiz que bolou um sistema que revolucionou o processo produtivo dentro de uma montadora. Em Bauru, tem o Luiz, ele entrou no Senai de Bauru e concorreu ao melhor mecânico em Bauru, ganhou, concorreu ao melhor mecânico de automóveis no estado de São Paulo, ganhou, concorreu no Brasil, ganhou, foi para o concurso internacional, ganhou. Aí, um shake do paisagem me veio, convidou o Luizinho para ir lá, preparar os adolescentes dele para concorrer, que o próximo à competição internacional seria lá. E aí, o Luizinho foi ser professor lá e preparou os adolescentes lá e esse país ficou em segundo lugar no concurso nacional. Então, vejo a genialidade aí do Luizinho como mecânico, né, de automóveis, mas não aquele mecânico antigo, né, o mecânico agora na tecnologia nova, né, que o carro é totalmente eletrônico, né, e também quem quiser pode procurar aí nas redes sociais, né, o padre Fábio de Mello, ele, quando tinha 12 anos, ele parou de ir à escola, né, e a professora dele, muito antenada, né, percebeu que ele tinha parado de frequentar a escola, perguntou para o amiguinho o que tinha acontecido, e falou, ele está trabalhando com o pai dele, servente de pedreiro. Essa professora foi até a casa do pai dele, ele não estava, né, o Fábio não estava lá, perguntou para a mãe, a mãe falou que ele estava na obra junto com o pai, essa professora foi até a obra, quando estava chegando na obra, encontrou o padre Fábio peneirando areia, que é uma atividade pesada, cansativa. e aí quando o padre Fábio viu a professora, né, tem esse vídeo no YouTube, aí vocês procurarem, ele já parou de trabalhar, já chorando para a professora, a professora chorando para ele, os dois se abraçaram, e ela falou para o pai dele, o lugar dele não é aqui, o lugar dele é na escola. E aí o pai concordou que ele voltasse para a escola, e hoje o padre Fábio aí nos dá o privilégio enquanto cantor, enquanto padre, enquanto pastor de muitas pessoas, defendendo, defendendo, levando a palavra do evangelho. E ele teve ali um momento de sua vida que foi divisor, porque se ele continuasse trabalhando ali, provavelmente, a gente não chegaria a conhecer o padre Fábio em toda a plenitude que a gente vê por aí. E é o que eu mostro aí para vocês, então, estudantes de Mato Grosso do Sul criam fralda biodegradável feita a partir da mandioca. Se eles estivessem trabalhando aí no semáforo, provavelmente não teriam criado, aqui, ex-empera da Fundação Casa cria giz para corrigir a acidez do solo e ganha prêmio de feira de ciências, aqui os aprendizes que eu falei para vocês no fórum, trabalhistas aí de Ribeirão Preto, né? Então, essa equipe aí de adolescentes em vulnerabilidade social tiveram essa primeira oportunidade, vários já estão fazendo também faculdades aí em Ribeirão Preto. O da esquerda, o doutor Tarso, era o juiz do trabalho e responsável pelo GEA de Ribeirão Preto, e próxima a ele aí, à esquerda, está a doutora Márcia Mendes, que é a atual juíza do GEA aí de Ribeirão Preto. Então, veja a equipe bonita aí, todos sorrindo aí com a carteira de trabalho, uma imagem muito bonita, né? Na Justiça do Trabalho, nas nossas condenações em ações civis públicas que têm dano moral coletivo, nós estamos dando destinação alternativa para projetos que sejam de contraturno para crianças e adolescentes. Veja que tem muitos processos aí de destinação de valores, quem quiser pode entrar nesses processos depois pelo PJE, pegar o acórdão, pegar a sentença e ver essas destinações. A gente tem, a gente, que eu digo, o Ministério Público trabalha, a Justiça do Trabalho, destinados muitos valores para que essas crianças e adolescentes tenham oportunidade de fazer contraturno e aí dois milhões que foram lá no Acre destinados exatamente para isso. E a gente também poderia atuar politicamente, eu vou pegar mais alguns minutinhos aqui só para terminar, a gente tem essa possibilidade de destinar parte do imposto de renda, agora nós vamos entregar a declaração do imposto de renda, a gente pode exercer a democracia participativa, então avisa aí seus pais, o tio aí que declara imposto de renda, a gente pode agora na época da declaração destinar 3% do imposto devido para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu falo que a democracia participativa é porque se você destina para o Fundo Municipal aí de Ribeirão Preto, você vai poder entrar no site e ver os projetos que são financiados com esses valores e ir até as entidades, passada a pandemia, né, passada essa fase da pandemia, você pode ir até a entidade, fiscalizar, ver se eles estão fazendo mesmo aquilo que se comprometeram para fazer e ainda que vocês não façam essa democracia participativa aí, o Ministério Público Estadual está fiscalizando o uso desses valores, o Tribunal de Conta Estadual também está fiscalizando o uso desses valores e os próprios conselheiros de direitos municipais têm obrigação também de fiscalizar para ver se essas entidades estão aplicando corretamente esses valores. E para combater o trabalho infantil, eu comentei com vocês no início, né, uma questão cultural, né, a gente ainda aceita com naturalidade o trabalho infantil do filho e do pobre, né, mas o nosso filho, a gente não quer que vá trabalhar cedo, né, a gente quer que fique na escola e aprenda, né, para poder ter aquela remuneração que eu mostrei para vocês. Então, 12 de outubro é dia da criança, dia de Nossa Senhora, a gente tem uma parceria com o Santuário da Aparecida e a gente faz essa conscientização aí, né, mostrando a importância da criança ficar na escola, o Papa Francisco já, a gente teve a honra de receber duas cartas do Papa Francisco, né, falando da importância desse trabalho desenvolvido pela justiça do trabalho em prol da erradicação do trabalho infantil e do estímulo à aprendizagem, né, como falei para vocês, já foram duas cartas, o Papa Francisco aí, cartão vermelho para o trabalho infantil, os artistas aí também nessa luta, chega de trabalho infantil, né, gente, e olha aí a mão de obra que vai ser no futuro, gente, nós já sabemos que tem tecnologia para carro voador e motos voadoras, esse daqui é um teste das motos que nós vamos ver fazendo patrulhamento aéreo na próxima Copa do Mundo, né, então, ano que vem, é, lá no, na Ásia, na Ásia, nem lembro onde vai ser a próxima Copa, é, vai ser esse patrulhamento com essas motos voadoras, tem que ter um mínimo de educação, né, gente, para operar essas máquinas aí que são totalmente eletrônicas, né, são computadores que estão aí e esses, é, policiais têm que ser muito bem educados para operar, né, esse tipo de equipamento. Para fechar, gente, é, eu vou deixar essas duas frases aqui para vocês, né, que educar as crianças e não será preciso oponer os homens, né, Pitágoras, né, e o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu mostrei para vocês lá que, infelizmente, o trabalho infantil acaba levando muitos, muitos adolescentes a praticar ato infracional, a, a, já a população adulta cometer crime, né, o Brasil tem mais 600 mil presidiários, né, a Holanda fez um trabalho muito forte também de educação. A Holanda está privatizando os seus presídios porque não tem mais preso para colocar nos seus presídios, ela está privatizando, muitos presídios lá estão virando hotéis, outros estabelecimentos porque não tem, caiu, né, o índice de criminalidade, por quê? Educação propicia isso, então, eu acho que o nosso papel é lutar para que toda criança, toda adolescente tem acesso à escola e eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição para as perguntas e respostas. Professor André, professor Luiz Eugênio, eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Doutor João Batista, muitíssimo obrigado pela sua brilhante explanação, pela sua, por compartilhar o seu conhecimento, com muito didatismo, muita clareza, mas ainda assim com uma relevante profundidade para ajudar a premiar esse debate e as reflexões. Os alunos aqui, estamos conectados em 500 alunos, 490 espectadores nesse momento, ao mesmo tempo, estão elogiando bastante a nossa exposição e aí mandaram várias perguntas, eu e o professor André vamos revezar aqui a fazer algumas delas. Bom, deixa eu pegar aqui. Doutor, apesar da inspeção do trabalho ser competência exclusiva da União e a Convenção 81 da OIT ter sido ratificada pelo Brasil, é possível que a inspeção seja extinta? Eu não sei se isso... Infelizmente, é possível que seja extinta, mas seria um ato inconstitucional. Infelizmente, o Brasil, a gente está enfrentando essas dificuldades atualmente, mas o Brasil seria levado à própria Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é fundador, um dos fundadores da OIT, o Brasil, isso teria reflexos internacionais, seria levado às cortes internacionais e ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque o Brasil, por ser signatário dessas convenções internacionais, e nós sabemos que o artigo 5º da Constituição, o parágrafo 2º, lá, fala que quando o Brasil ratifica essas convenções internacionais, passam a ter uma discussão doutrinária, se passa a ter status de lei ordinária ou supra-constitucional, ou mesmo no status supra-constitucional, mas o que vale mesmo é que o Brasil é signatário dessas convenções, e tanto dos pactos de São José e outros que falam que o Brasil tem que proteger os seus trabalhadores, então, se ele acabar simplesmente com a fiscalização do trabalho, eu acredito que nós vamos virar um paria internacional na questão da exportação, porque nós teremos, eu falei, a questão da dumping social, os outros países não vão aceitar a produção, a custa dos direitos fundamentais dos trabalhadores, é um problema seríssimo, espero que não cheguemos a esse ponto, porque, de fato, eu entendo que seria inconstitucional e o Supremo Tribunal Federal acredito que declararia uma lei nesse sentido, um decreto nesse sentido como inconstitucional. Aproveitando, professor Luiz Eugênio, eu esqueci de comentar com os alunos aí, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele realiza todo ano um congresso de direito e processo de trabalho, este ano vai ser um congresso virtual, porque a gente ainda não tem noção de como vai desenvolver aí as vacinas, a pandemia, será em outubro, e a gente solta chamadas de call papers, de trabalhos, né, acadêmicos, artigos, e já fica aí para os alunos aí que quiserem escrever sobre essa temática, muito provavelmente vai ser questões de direito de trabalho do modo geral, eu coloquei aqui do trabalho infantil, em tempos de pandemia, que agora é a nossa realidade, os alunos aí que já quiserem concorrer nesse concurso de call papers, porque os melhores artigos serão chamados, telepresencial, para defender a produção acadêmica deles, então é um baita de um currículo, né, professor Luiz Eugênio, professor André, se a gente soubesse disso na nossa época, a gente também concorreria, né, porque de fato já começa um grande diferencial aí na vida profissional desses alunos. Doutor João Batista, por que a criança e o adolescente pode trabalhar em filmes e novelas? Não seria inconstitucional? Boa pergunta, boa pergunta. Essa, infelizmente, é uma exceção que ficou na Convenção Internacional da OIT sobre a questão do trabalho infantil. Eu mencionei com vocês, né, a Convenção 138, ela deixou essa exceção do trabalho infantil artístico. Então, eu falo infelizmente, ainda pode, né, porque a gente tem muito a comparação com os Estados Unidos, né, que lá tem uma falsa noção de que não tem direito do trabalho, e lá tem direito do trabalho, sim. O Código do Trabalho da Califórnia tem quase dois mil artigos para ter uma ideia da disciplina do direito do trabalho. E o trabalho infantil artístico nos Estados Unidos, em muitos estados, é proibido. A gente, aqui no Brasil, ainda não proibiu, mas, infelizmente, esse é um problema seríssimo. A Justiça do Trabalho também teve uma atuação do doutor Eduardo Zanella, do Tribunal de Campinas, que se articulou com a Corrigedoria do TJ São Paulo, das Procuradorias do Trabalho, e eles soltaram uma recomendação falando que a competência para dar essa autorização para o trabalho infantil artístico seria da Justiça do Trabalho. E por que soltaram essa recomendação? Porque a Justiça Estadual dá essa autorização para o trabalho infantil artístico, e aí a Convenção 138 fala que pode, mas tudo o que acontece depois que dá essa autorização vai para a Justiça do Trabalho. Então, se eles não recebem horas extras, se eles não recebem o valor que foi combinado, ou se tem um acidente de trabalho, lá infelizmente tem muitos acidentes, essas reclamações vão para a Justiça do Trabalho. Então, depois que saiu essa recomendação, a Justiça do Trabalho continuou dando essas autorizações, porque a Convenção fala que pode, só que começou a dar essas autorizações clausuladas, clausuladas de que maneira? Olha, a criança vai poder fazer esse papel, porém, ela não vai poder ficar o dia inteiro lá, ela vai ficar no máximo quatro horas lá, porque ela tem que frequentar a escola. Outra questão, ela vai ter que essa remuneração, metade pode ir para os pais, se os pais precisam disso, mas a outra metade tem que ir para uma poupança, que fique para essa criança, esse adolescente, para que ele só tire quando ele completar 18 anos. E esse ambiente de trabalho, tem lá psicólogo, tem a psiquiatra lá, para ver se a cena não pode ser um agravame para essa criança, para esse adolescente. E a Justiça do Trabalho começou a dar essas autorizações clausuladas, mas as redes de TV não gostaram disso, porque elas tinham as autorizações na Justiça Comum sem muita preocupação, os juízes estaduais dão as autorizações até hoje e não colocam essa fórmula clausulada. E elas entraram com uma ação direta no Supremo Tribunal Federal de uma recomendação, professor Luiz e professor André, eu nunca vi isso na vida, nós já vamos estudar lá em constitucional, que não pode ser uma adi e faz-se de uma recomendação. Mas entraram e conseguiram eliminar. Então, a Justiça do Trabalho não pode mais dar autorização para o caso do trabalho infantil artístico. Ficou para a Justiça Estadual, essa liminar já tem acho que uns três para quatro anos, e infelizmente não julgam, que, como eu disse, não faz sentido, porque se tiver acidentes, e tem acidentes de trabalho, a gente aprecia depois essas demandas, vão para a Justiça do Trabalho. Só para o nosso público saber, essas cenas artísticas demoram muito para ser gravadas. Numa das novelas da Rede Globo, tinha uma cena gravada com um bebê no Rio São Francisco. E demorou demais para fazer essa cena. E essa criança, esse bebê, teve hipotermia, teve que parar no hospital lá, um quadro sério, se recuperou, tudo bem, mas demorou tanto a cena, que já era noite, de madrugada, ele teve um quadro de hipotermia, foi internado, se recuperou, mas há esses acidentes de trabalho nesses ambientes artísticos. Então, respondendo à pergunta, infelizmente, a Convenção 138 deixou essa ressalva para o trabalho infantil e artístico, desde que não pudesse ser feito por um adulto fazendo, às vezes, de uma criança. doutor, eu tenho aqui, ainda tem três perguntas, eu vou fazer duas em uma e depois a Andrea finaliza com a última aqui, a gente tem alguns minutinhos que eu prometi para os alunos encerrar antes das nove horas. Vamos lá. A primeira, uma aluna faz aqui um relato pessoal de dificuldades durante a vida e que não sabia da oportunidade de desenvolvimento do trabalho aprendiz, como isso poderia ter sido importante para ela e relata a experiência de viver pessoas, de crianças, sendo usadas, crianças e adolescentes sendo usadas na indústria das drogas, às vezes, por falta de oportunidade, por falta de melhores oportunidades. Um pequeno comentário sobre isso e um outro comentário de uma outra, um outro que chegou aqui entre nós, sobre a perspectiva do trabalho do menor, da criança, perdão, da criança e do adolescente, nessas empresas familiares, nas lojas, na loja da família, esses pequenos comércios, como que o senhor vê essa perspectiva, enfim, no trabalho informal da criança e do adolescente e da outra, da falta de oportunidades que acabam sendo recrutadas pela criminalidade? É, é um problema seríssimo, né? quando eu falei para vocês que o aprendiz, né, a aprendizagem é destinada para as médias e grandes empresas, que essas são obrigadas a contratar, mas as micro e pequenas podem contratar se quiserem, elas não são obrigadas, mas podem, né? Então, às vezes, aluno vem perguntar para ela, professor, tem lá um adolescente que está lá num comércio do bairro lá, está irregular e tal, eu falo, ele tem 14 anos? Tem. Ué, então, ele pode ser contratado como aprendiz, como ali, toda a classificação brasileira de ocupações, a CBO, tem os arcos de aprendizagem, então, tem muitos arcos de aprendizagem num pequeno comércio de um bairro que a gente poderia ter um adolescente ali num arco de aprendizagem, então, ele pode, a partir dos 14, estar inserido de uma forma legal na aprendizagem, então, os estudantes, né, podem também ajudar esses micro e pequenos empresários a dar legalidade para, às vezes, estar numa situação irregular que poderia ficar legal, desde que orientado, então, a gente pode ter lá um auxiliar de comércio, né, pode ter lá um auxiliar de logística, se a empresa for de logística, tem, são N ocupações aí que a gente pode ter aprendizagem, então, a gente poderia regularizar, se ainda não tem 14 anos, lá em Franca, por exemplo, a doutora Eliana, junto com a doutora Regina, que é procuradora do trabalho aí em Ribeirão Preto, elas conseguiram, com essas indenizações de ações civis públicas, conceder uma bolsa pré-aprendizagem, então, aqueles adolescentes que estão em extrema vulnerabilidade social, tem lá seus 13 anos, conseguindo fazer uma parceria lá com a rede de proteção em Franca, que esses adolescentes, eles vão para uma entidade, ficam fazendo um curso de pré-aprendizagem, e daí, quando eles completam 14, daí eles são encaminhados para a aprendizagem, legalmente, nesse período de curso de pré-aprendizagem, eles recebem uma bolsa, pré-aprendizagem, e os valores não são significativos, são 180, 200 reais por mês, mas, para esse público, faz uma diferença fenomenal, então, eu já soube de casos de adolescentes que trabalhavam em cemitério, limpando lápides, e também, quando teve esse programa por uma cooperativa médica, foi uma revolução, e a bolsa também era 170 reais por mês, mas aí eles conseguiram um reforço escolar, um pedagogo bonitinho, eles tiveram um desempenho escolar, e não abandonaram mais a escola, então, é por isso que a gente fala, é a rede, todo mundo tem que se inserir nessa luta para a gente poder virar essa triste página. Doutor João Batista, como ficou a questão da cota aprendizagem e a cota social, agora com a pandemia? É, infelizmente, muitas empresas pararam de cumprir a cota de aprendizagem, né, então nós estamos retomando, a gente, o tempo é exíguo, não dá para falar tudo o que os Zéias fazem, mas os Zéias fazem muitas audiências públicas, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o MP estadual, e com a rede de proteção, chamando as empresas que não estão cumprindo a cota de aprendizagem, e a gente explica, como se fosse um evento aqui igual hoje, só que daí os empresários estariam de público, e a gente explica a importância da aprendizagem, de abrir as vagas de aprendizagem, de dar alternativas para esses adolescentes, e aí o Ministério Público do Trabalho acompanha se essas empresas estão ou não contratando os aprendizes na forma que a lei obriga. Esses adolescentes aprendizes podem fazer aprendizagem agora por meio telepresencial, está autorizado, eles podem fazer o aprendizado, EAD, e a aprendizagem também na forma telepresencial. O nosso tribunal em Campinas, nós acabamos e aprovamos um normativo de aprendizagem social, que nós vamos pegar os adolescentes e eles vão atuar de forma telepresencial nesse momento de pandemia, porque é importante para eles ter uma alternativa de renda, eles estarem inseridos num processo de aprendizagem, e nós acreditamos que nós podemos ensiná-los, mesmo à distância, a mexer com o PJE. Então, eles vão ter a capacidade de se logar no PJE e fazer movimentações processuais, analisar lá se, claro que nós vamos qualificá-los, bonitinho, dentro do processo metódico de aprendizagem, de como trabalhar com os dados do PJE, a inicial, ver se já houve a notificação, se a contestação foi inserida no processo, aí ele passa essas informações e o servidor público daí vai ajudar o juiz, amigual, o despacho e dar o andamento no processo. Então, nós estamos caminhando com esse projeto praticamente pronto, a gente quer, aí, num curto espaço de tempo, colocar a aprendizagem telepresencial no Tribunal de Campinas e no Géias, né, nessas cidades que eu apontei, nós vamos ter também. Claro que nós precisamos de empresas, né, que sejam parceiras, que paguem as bolsas, né, desses aprendizes, mas já temos, já temos empresas interessadas, sim. Doutor João Batista Martins César, fica aqui nosso profundo agradecimento pela sua brilhante exposição, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, entusiasmo, e por estar aqui nessa noite de sexta-feira, quase nove horas, dedicando sua inteligência, suas sabedorias, compartilhando sua experiência com os nossos alunos. Em seu nome, agradeço, agradeço, em nome do professor Sebastião Sérgio, de todo o nosso corpo docente, que muito elogia a sua participação e ao nosso curso, e principalmente aos nossos alunos, declaro encerrado o nosso evento, desejando a todos uma ótima noite, bom segmento de aulas. Obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço o convite, viu, professor Luiz, professor André, foi um grande prazer. Obrigado.